Aquele pessoal ali também solado. Nossa, parece que vão afundar um outro aí. Ah, eles deviam dispensar a água sobremesa e ir correndo para um motel. E se tivéssemos o mesmo? Se a mulher aceitária, é sinal de que ela está antenada com as vigações eróticas emitidas pelo homem. Se não, ela simplesmente saiu com ele para comer um bom filé de graça.